Um projeto de inclusão, de oportunidade e voltado para mulheres. Assim, é o Vozes da Liberdade lançado pelo grupo Mulheres do Brasil. O projeto tem como objetivo apoiar egressas em processo de liberação e reinserção social como microempreendedoras individuais, impulsionando os negócios que foram impactados pela crise econômica e social devido à pandemia da Covid-19. Participaram do evento de lançamento a Nete Rives, líder do grupo Mulheres do Brasil em Fortaleza, egressas, representantes do Poder Judiciário e a presidente do Fundo Dona de Mim e vice-presidente do grupo Sônia Rez. O Fundo Dona de Mim é quem financia o projeto que vai destinar a 11 egressas de presídios femininos cearenses o acesso ao microcrédito. Para isso, foram formados grupos de cinco mulheres que fazem parte do programa Um Novo Tempo do Poder Judiciário. Essas mulheres vão receber R$ 2 mil de empréstimo para investir no seu negócio e receberão ainda orientação sobre gestão financeira, práticas socioemocionais e aprimoramento técnico. Apoio que vai servir de incentivo inicial para a produção de peças exclusivas criadas pelo design Érico Gondi. O que a gente possa ser? O que a gente quer dizer para a produção de peças exclusivas?